Vamos ver a defesa Defesa, defesa do goleiro Faz tempo, né? Quase corro, né Neto? Vai Davi, vai Davi Venitions Vámonos 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 o o o o o o o o Lá vem, Davi. Davi, Neto, foi três que ele fez. Três. Três. Neto. Davi, faz três agora para ele ver, que é bom. Ele fez três, Davi. Ele fez três. 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 Ele fez. 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 Ah, eu consegui Olha pra mim aqui